A Clínica de Nutrição da Unifavest foi inaugurada no mês de agosto, dando auxílio aos acadêmicos e também à comunidade, tanto em uma boa alimentação, como também no dia a dia de cada um. O acadêmico do curso de jornalismo, Rafael Vargas, procurou o auxílio da clínica para ter uma alimentação mais saudável através da reeducação alimentar. Bom, eu procurei atendimento na Clínica de Nutrição da Unifavest porque, quando eu morava em Vacaria, eu já fazia acompanhamento com a nutricionista e agora, vindo para a Lages, com essa minha mudança de rotina, eu também precisava continuar fazendo esse atendimento. Então, me indicaram à Clínica de Nutrição da Unifavest, eu vim até aqui, já de pronto, já marcaram a primeira consulta, primeiro atendimento, a gente já veio, já vim, já conversei com as acadêmicas e agora a gente segue esse plano que elas apresentaram em busca, então, do emagrecimento. Eu avalio de forma positiva o atendimento aqui na Clínica de Nutrição e recomendo para aquelas pessoas que procuram fazer uma reeducação alimentar, que elas vêm até aqui à Clínica de Nutrição da Unifavest. Ter uma boa alimentação é fundamental para que as funções do organismo funcionem de forma equilibrada. Para ser uma alimentação realmente saudável, é preciso pensar em variedade, equilíbrio, quantidade e na segurança dos alimentos que estão sendo ingeridos. Por isso, a importância de um auxílio profissional. Esse ano, nós iniciamos os atendimentos aqui na Clínica de Nutrição da Unifavest. Durante o dia, são atendidos em média de 8 a 10 pessoas. Os atendimentos são feitos pelos acadêmicos com o supervisor e, nesses atendimentos, os acadêmicos aplicam uma anamnese para entender como é o hábito alimentar dessa pessoa, como é a rotina, o histórico de doenças, exames laboratoriais também são analisados e os acadêmicos fazem também avaliação física para estimar o percentual de gordura e entender como é que está essa composição corporal dessa pessoa e, a partir de toda essa análise, é elaborado um plano alimentar específico para a rotina dessa pessoa, levando em consideração toda a patologia que ela vem apresentando, as doenças que ela vem apresentando, as medicações e os. O atendimento é aberto a toda a comunidade. A acadêmica da oitava fase do curso de nutrição, Eduardo Machado, destaca a importância da prática e do atendimento para a comunidade. A Clínica de Nutrição nos proporciona muitas experiências no dia a dia. Todos os dias nós atendemos novos pacientes com casos e patologias, que muitas vezes nós só vimos a teoria na faculdade e que nós temos a oportunidade de vivenciar essa prática clínica. Isso nos auxilia muito depois de formados e também para concluir nossa formação. A Clínica de Nutrição nos proporciona muitas experiências no dia a dia. A Clínica de Nutrição nos proporciona muitas experiências no dia a dia.